Ainda em Rio Preto, o domingo foi violento na cidade, dois homens foram assassinados. A Melissa Alcântara volta para conversar com a gente. Uma das tentativas, Mel, um desses casos foi em frente a um serve-festas. Conta para a gente certinho o que aconteceu. Foi isso mesmo. Casa Grande, a vítima, estava na fila de um serve-festas no Jardim Arroio, zona norte aqui de Rio Preto, esperando para ser atendida quando dois homens de moto passaram, pararam bem perto ali da calçada e o garupa disparou várias vezes contra Wesley Fernando Leotério. As imagens aí de circuitos de segurança mostram toda a ação dos marginais. A vítima parecia até bastante tranquila ali, conversando com quem estava na fila e foi de fato surpreendida pelos atiradores. Wesley morreu no local, os disparos atingiram de raspão também um funcionário do estabelecimento comercial. A gente vê aí nas imagens que todo mundo se assusta, claro, quem não se assustaria e sai correndo tentando se proteger como pode. O outro homicídio foi antes de o sol nascer, viu? José Paulo Otacílio de Carvalho foi encontrado com vários sinais de espancamento no bairro Santo Antônio, que também fica na zona norte aqui de Rio Preto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local. A autoria dos dois crimes é ainda desconhecida e os casos estão sendo investigados pela DEIC aqui de Rio Preto. Com estes crimes, já são 16 homicídios registrados só este ano aqui na cidade, Casa Grande. É, são aí 16 homicídios em pouco mais de 100 dias, o que mostra aí que mesmo com pandemia, mesmo com restrição de circulação, a criminalidade continua rolando aqui na maior cidade da região. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.